Vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, dá atenção, foi dada a partida para o nono páreo, partida boa, Devoto toma a ponta, lá para o fora, vetou Corunil em segundo, aberto o Superbuck, avança Levitate, enxigado, terceiro, segundo, toma a ponta, faixa, vetou Corunil em segundo, Devoto em terceiro, em quarto, lá para fora, Superbuck, em quinto, junta, terceira, quentena, descrito, belo, em sexto, Doit, Energia, Guedes, Angus, na penúltima colocação, vai atuando desse tempo, último, por dentro, vitimado, vamos para o final da reta oposta e entram pela grande curva, Levitate tem a ponta, vetou Corunil em chegado, junto aos paus em segundo, junto aos paus também, Devoto em terceiro, Superbuck, em quarto, Discreto, Belo em quinto, dois e três, Doit aparece em sexto, em sete, Angus, oitavo junto aos paus, Energia, Guedes, vão entrando pela segunda metralha da grande curva, na ponta, Levitate, com dois e três, vetou Corunil em segundo, Devoto em terceiro, Superbuck em quarto, Discreto, Belo em quinto, Doit em sexto, em sétimo, Angus, oitavo, Energia, Guedes, nono desse tempo, em décimo, junto aos paus, com arrevitimado, contorno da curva chegada, entram pela reta final, na ponta, Levitate, cabeça levantada, procuram a passagem, Devoto avança, vetou Corunilha, o Devoto se tiver a passagem, vai lutar pela primeira, Valdinei Gil, na raça, tomou a segunda, e lá por dentro, tenta a primeira, pisaram os trezentos do vencedor, lá por dentro, Devoto avança, Discreto, Belo, e cá por fora, avança, Doit, mais aberta, Energia, Guedes, pisaram os duzentos do vencedor, lá por dentro, tem vantagem, Discreto, Belo, pequena vantagem, lá vem o Tordilhão, Cavalinho de São Jorge, tem raiva do chão, tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, na ponta, Discreto, Belo, meio corpo, João da prancheta, cruza uma faixa final, Discreto, Belo, Energia, Guedes, até a penúltima colocação para o Angus, último para a Superbug, vamos aguardar o placar, a vitória, a meu ver, ainda lá por dentro, para o Discreto, Belo.